Mais três kits de transposição foram instalados pela Defesa Civil de Santa Catarina. Desta vez, a ação foi no município de Jaguaruna, no sul do estado. Foram beneficiadas as comunidades de Sanga Grande Baixa, Morro Azul e Morro Bonito. Os kits substituíram pontes de madeira danificadas por uma forte churrada. São milhares de pessoas beneficiadas e as estruturas vão melhorar a qualidade de vida das comunidades. O ônibus não estava passando aí, né? E as mães tinham que atravessar essa ponte em péssimas condições para pegar os filhos lá do outro lado. Então, com essa ponte nova aí, tenho certeza que vai melhorar muito a vida do pessoal que mora aqui nessa comunidade. A iniciativa vai também trazer avanços na economia local, facilitando o escoamento da produção agrícola. Com certeza, né? É uma grande necessidade que a comunidade estava tendo, porque aqui é uma região agrícola, né? Onde tem genes de farinha, extração de lenha e hoje, sem essa ponte aí, estava um problema sério, né? O prefeito de Jaguaruna acompanhou a instalação e destacou a ajuda do governo do estado através da Defesa Civil. E desde o primeiro momento sempre esteve presente conosco, nos auxiliando e para que esse momento acontecesse. E tenho certeza que essa ponte vai trazer um resultado enorme, tanto aqui para a comunidade, mas também para o município. As pontes foram instaladas acima da cota de inundação e possuem a capacidade para 20 toneladas. É mais uma ação da Defesa Civil do Estado para mitigação de situações envolvendo desastres, com uma estrutura que ficou melhor do que a anterior e com muito mais segurança para a população. No total, a Defesa Civil de Santa Catarina já instalou mais de 400 estruturas em todo o estado. Apenas em Jaguaruna foram investidos nos kits de transposição 253 mil e 400 reais. Defesa Civil, somos todos nós! E agora, nós vamos começar a Baixinhos. A dropping, é uma otherslação que é uma событиz. Legenda Adriana Zanotto